Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Garde Camaral, meu nome é Diogo, se você é novo aqui, tá? Se inscreve, deixa o like. Pessoal, primeiramente quero pedir desculpa aí a vocês por esses dias não tá constante nos vídeos, né? Porque aconteceu uma escorreria e a gente tá organizando as coisas aqui, tá? Mas a gente vai ser mais constante agora nos vídeos, tá? Hoje pessoal, a gente vai continuar plantando aqui algumas coisas, tá? Hoje a gente vai plantar o que? Tem jabuticaba, tem cupuaçu também, a gente vai plantar hoje, mais muda de mangostão, tá? E acredito que algumas mudas de cacau ali, tá? E vocês vão acompanhando aí. Tchau. 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 eu vou fazer a boca acaba aqui você não tá fazendo para plantar outro e aí já plantou aqui jambam amarelo um amplo de cupuaçu tem até para plantar aqui também cupuaçu cupuaçu aí aqui foi abriu amarelo aqui foi um pé de laranja e aqui pessoal um pé de atemoia aqui ó enxertado a gente plantou aqui também esse pé de durian aqui ó tá bem grandinho ele com quase um metro e setenta aí vem mais muda de cupuaçu aqui tá pessoal essas muda aqui eu já tinha plantado essa porta tá ficando assim devagarinho está boreando aqui o o bosque pessoal tá e aí só falta alucinar ali pode ir colocar jabuticaba ali então é isso aí pessoal se gostou deixa o like tá se inscreve no canal compartilha nosso vídeo Deus abençoe vocês continuar acompanhando nosso trabalho tá e até o próximo vídeo e aí Obrigado.